Fala galera, seja bem-vindo para o canal Morena e Pedro Hoje a gente vai assistir nossos Tik Toks Então roda a vinheta, produção Cheguei, 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 chegando Oi Guilherme, tudo bem? Tudo Quantos anos que você tem? Sete De onde você fala? É, Distrito Federal Distrito Federal Hoje tem café? Tem Tem Você quer uva? Não, quer café Café? Mas você não pode tomar café Ou ele pode? Não pode É coronavírus? Não, não passe para ninguém não Eu que quero falar com você Boca de 09 Ô coronavírus Nossa, eu vou te pedir uma coisa só Se saia Se saia Quem que é a coisa que eu toço a sua mamãe que a mamãe é apaixonada? Quem que é, hein? Fala Sou eu Tá mentirando Eu não tô de brincadeira, tá bom? Comédia Comedião Levanta a mão que vai lavar a luça hoje Tá cumprido Porque você, você, você é meu melhor amigo Seja pra brincar, seja pra pular, sempre é você Então vamos lá Você trocaria o seu irmão, Denis, por uma bicicleta? Não, eu trocaria por um carro E de segunda a sexta eu fico dentro de casa Saba, saba e domingo eu também fico dentro de casa Tchau